Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flippa Books. O meu nome é Flippa e hoje vamos estar a fazer book folding. Eu já queria fazer isto há imenso tempo, mas ando sempre a arrastar. A minha ideia era comprar um livro bueda velho para estragar, mas pensei, se eu estou à espera de fazer isso e nunca mais faço isso, então vou usar um dos livros da minha estante. Um livro que eu já estou há muito tempo para despachar daqui. Resolvi, em vez de o despachar, vou torturá-lo. Hoje vamos à minha cópia do The Raven Boys, vá filho, despete, para fazer book folding. Uau! Se vocês não sabem o que é isto, é aquela cena de dobrar todas as páginas para aparecer tipo aqui um design. Tinha aqui guardado do computador há imenso tempo um design de um coração. Não sei se vou procurar outra coisa, mas possivelmente não. Vamos fazer o coração because it looks easy enough. Eu na altura vi mil tutoriais de como isto se fazia, entretanto já me esqueci. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é voltar a rever uns vídeos sobre dobragem de livro. Depois vamos começar. Como eu sou uma pessoa que não se consegue decidir muito bem, eu tenho duas plantas para o design. Tenho uma que tem 50 dobragens e uma que tem 100 dobragens. Apesar de elas serem muito semelhantes, uma fica assim um pouco mais consistente. Eu gostava de fazer de 100, só que eu sei que isso vai demorar muito tempo, então naquela de me tentar convencer a fazer uma ou outra, eu pus no Instagram. Vou ver o que é que vocês escolheram, de 50 ou 100, e vamos começar a dobrar o livro. A fazer uma cena e preciso da vossa ajuda. E a resposta é... 21 pessoas botaram 100, 14 pessoas botaram 50, por isso está decidido. Vamos fazer a de 100. Agora tenho que ir imprimir isto, esperemos que a impressora tenha tinteiros, porque senão já estamos com problema. Consegui! Bora começar. E aí chegou a hora de verdade. еля. E aí A E aí E aí E aí Tchau 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 Obrigada a todos por assistirem este vídeo Se gostaram deste vídeo podem ver este aqui Onde eu estou a pintar as páginas do meu exemplar The Court of Mist and Fury Se acharam esta experiência interessante e gostavam também de realizar Podem encontrar na descrição o sítio onde eu vi, o tutorial E a página onde a grelha do coração está Continuação de boas leituras e como sempre nós vamos ver no próximo vídeo Bye